Agora a última pergunta, a última, que estavam cientes de geração de pênis. Uma entrevista muito assistida e muito discutida, você diz que seria normal uma empregada doméstica no Vale do Muculí receber 300 reais por mês. Eu assisti a entrevista no leste do estado, 300 reais por mês, é normal lá e não vi indignação sua nenhuma ao falar desse fato. Como gerar bons empregos em Minas Gerais? A tvdopovo.com, Romeu Zema, a última resposta. Bom senador, eu gostaria de dizer que isso eu vi, escutei e presenciei. Como eu estou sempre viajando todo o estado, estive lá no Vale do Getitinho do Muculí e vou lá na feira para comer uma banana, porque eu sempre gostei muito de tudo e pergunto tudo para as pessoas para saber o que é aquela realidade e me falaram isso. Agora, isso não quer dizer que eu concordo de forma alguma. Isso demonstra como aquela região é carente. E o que eu já disse aqui é o seguinte, temos que priorizar a instalação de empresas nessas regiões mais carentes. Aquelas onde as pessoas passam mais necessidade, onde a vida ali é muito difícil. Hoje mesmo nós publicamos aí um filme com depoimento de várias pessoas que atestam que se conseguissem trabalhar com carteira assinada, recebendo que seja o salário mínimo, elas já teriam uma melhoria de vida. E nós temos que agilizar, não podemos ficar esperando projetos gigantescos, de tecnologia, etc. Vamos levar para lá, fato de confecções, de calçados, onde essas pessoas daqui a poucos meses podem ter um emprego digno e já começar a melhorar a sua vida. É isso que eu quero, agilidade. Porque se a gente ficar esperando décadas como já estamos, nada vai se resolver. A TV do povo, conto.com, a gente se encontra aqui agora. Bem, eu não entendo mais a questão dos 300 reais, tanto aqui no Bifinil que a conta de acompanhar a entrevista. Mas me dirijo agora aos jovens que procuram emprego. Jovens de Minas inteiro, temos 1 milhão e 200 mil desempregados em Minas, a maioria jovem. Nós temos de criar alternativas a esses jovens, alterar a política econômica do Estado para dar a oportunidade em empreendedorismo, mudar o estilo médio e dar a eles conhecimento para ter acesso a vagas de emprego. A oportunidade de emprego aos jovens é indecisiva. No nosso tempo de lendo, fizemos programas de startups, fizemos chamadas de clubes minas, várias alternativas ou poupanças jovens para permitir aos jovens se habilitarem, se qualificarem e conseguirem emprego. E criamos, ao meu período, 550 mil vagas, a maioria destinada aos jovens. Os jovens são esperança no Brasil e não podem ficar desesperançados. Por isso, a prioridade da geração de emprego do meu governo será para os jovens de nosso Estado. A TV do povo, o povo do Tom, agora, a tréplica do Romeu Zema, na última pergunta a ser respondida. O governo de Minas é quase um inimigo de quem investe, de quem trabalha, de quem gera empregos. Por onde eu vou, eu tenho escutado isso. É um pequeno produtor rural que produz queijo artesanal, que consegue vender o queijo para o Brasil todo. Exceto em Minas Gerais, aqui, a vigilância sanitária não autoriza o queijo dele a ser vendida. É um pequeno produtor rural que pede uma autórdia de água e, depois de sete anos, não teve nem um sim, nem um não, para poder ligar ali a sua atividade. Então, isso é uma infinidade de coisas. Some-se ali do caso de indústrias maiores, como a que eu vi a semana passada em Berlândia, que a CEMIG pediu dois anos para colocar energia elétrica na indústria que está no distrito industrial. Então, Minas, hoje, é um lugar que espanta empresas. Terminamos, então, as rodadas de perguntas entre os candidatos. A tvdoborro.com a gente se encontra aqui.